Muito mato ao redor, estou com meu amigo Wellington, um salve, estamos aí, para quem quiser ajudar aí, Alexandre vem de longe para nos conhecer, estamos aí gravando junto, vamos entrar então na casa aqui, aqui é a varanda, janela de madeira, mais um registro aqui no canal, mais uma casa antiga, abandonada, muito mato ao redor dela, a estrutura mostrando bem, detalhada, muito mato aqui, deve ser uma casa muito antiga, muitos anos abandonada, nós vamos entrar aí, temos um caderno antigo, está com nós hoje, que vem de longe, é o Alexandre, um salve aí, a família achando as antiguidades, meu amigo Wellington, estamos aí, gravando junto, isso aí, dela de chapada, lá de chapada, entrando na casa, não conhece o canal dele, vai estar nos comentários, fixado, temos que cuidar, está bastante interiorado aqui, o assoalho da casa, uma estante antiga, está bem ruimzinho, ali, ali está bem ruim, não dá para nem pisar aí, temos uns mato antigo, um balcão de pia, trailer de espetágio de plena pavela, temos um albio, Leandro Leonardo, um quadro na verdade, um quadro do Leandro Leonardo. E aí, Alexandre, o que tu achou da casa? Joia da... Tudo abandonado. Pois eu tava olhando aqui, tem um quadro do Leonardo Leonardo. Casa do Leonardo Leonardo. Casa do Leonardo. Tem cama aqui no sofá. Eu vou ver como tá. Porque aí tá precário, olha. É, tá bem unzinho aqui. Eu vou ficar aqui mesmo, olha. Tem roupa aqui, olha. Tamo ali com meu amigo, de ordem, né? Caçadores São Léo. Aí tamo aí, gravando, fazendo o registro. Tem bastante roupa, hein? Aí tem mais, olha. Os fundos da casa, hein? Tem um banho, tem um sofá. Uma TV antiga. Tem bastante antiga, né? A marca antiga. Temos o balcão e pia. Um sofá. Bastante antiguidades. Bastante lixo. Eu sou um conhecedor da área comigo. Tem até umas fotos aqui, olha. Tem até umas fotos. Do Padre Real. É legal. Do Padre Real. É verdade. Padre Real. É. Vou colocar mais perto. Olha o Alexandre ali, olha. Diz quando tem aquilo ali, a casa é mal assombrada. Pois é, quando tem aquilo ali, a casa é mal assombrada. É sinistro. Olha o morcego. Olha o morcego aí, velho. Um salve aí pra minha amiga Lucimara. Fazendo vídeo pro canal, né, Lucimara Santos? Fazendo um videozinho aqui, Alexandre. Um salve aí pra minha amiga Lucimara Santos, Diversidades. Quem não é inscrito, vai lá dar uma força no canal dele. Tinha um morcego, acabou de passar, hein. Tinha um morcego, né? Moneco antigo, Papai Noel. Temos essa mesinha antiga aqui pra TV. Antigamente eles usavam essa... Exatamente. Vou botar a televisão em cima. Tinha um travesseiro. Bastante antiguidades. Alguns móveis. Alguns móveis antigos. Um morcego. Você tem bastante. Um morcego antigo aqui, Alexandre. Só um pedaço, mora igual. Pois é, eu mostrei a TV. Só um pedacinho da TV. Antiga, só antiga. Você deve ter uns 40 anos essa TV. Você não mais. Esse modelo aí é mais. Tem mais uma peça aqui da casa. Bastante sujeira no show em tudo isso. Cadeira antiga. Um guarda-loupa antigo. Aqui tem mais uma cera, ó. A Andreia. Tem outra aqui, ó. Aí tem outra ali, ó. Esse roupeiro é bem antigo. Esse roupeiro é bem antigo. É de madeira. Só pelo formato dele é madeira. Esse é antigo. Ele deve ter uns 50 anos já. Ah, tem. Ah, tem. Aham. Tem outra peça. Uma poeira aí. Muita sujeira. Aqui tem uma pia. Olha a TV. Toda já. Já, eu lembro. Você vendo esse tipo de aparelho? Tem muito banheiro. É grande aí, ó. Aqui é o banheiro. Aqui, pelo jeito, eles meio que informaram, né? Dá pra ver. Bombril na ponta da antena. Essa peça aqui, eles fizeram um puxado, hein? Dá pra ver. Antiga, aquela de lá. Antiga, a parte de lá da casa. Aqui foi um cômodo que fizeram a mais. Aqui foi um cômodo que fizeram a mais da casa. Aqui atrás tem mais. Nós vamos conferir agora a parte de fora da casa. Ela tá bem deteriorada, destruída. Mas em si, essa parte aqui, ela tá bem nova ainda. É material, né? A parte de material já... A chapa ali também. A chapa, aham. Estamos fazendo mais uma aventura, mais um registro aqui, hein? O nosso amigo Moisés Becker. É, estamos aí juntos, hein? Gravando uns vídeos. Fazendo uns registros, uns vídeos. Tem um sota lá em cima, aham. Ah, tá meio podre o cabo, né? Mas o cabo... Não, não cabe. Ah, temos um sota lá em cima, né? Mas não tem acesso naquele sota lá? Acho que não. Aham, lá em cima. Tá muito podre. Tá muito podre, tem nada. Pessoal, acho que pagando a façãzinha, né? Acho que eu vou dar um mapa, né? É, né? É isso aí. É a casa do Leonardo Leonardo. A casa do Leonardo Leonardo, ó. Achei o quadro lá do... A casa do Leonardo Leonardo Leonardo. Vou mostrar o quadro, né? A casa do Leonardo Leonardo Leonardo. E a caixa do Leonardo Leonardo, não tem nada. A caixa do papelão, tia. A casa do Leonardo Leonardo Leonardo, não tem um quadro. Muito antigo, né? Não foi? Aham. Show, né? Show. É, esse quadro aí até é bonito, né? É bonito? Bonito o quadro. É um quadro. É antigo, né? Bem antigo. Zero piá, hein? Zero piá na época ainda. Aqui temos a cama. Mais um cômodo da casa. Almocei. Aqui o teto dela tá tudo deteriorado. Apodreceu. Então, esse foi o vídeo. Agradeço a todos aqui. Vamos ver mais uma aventura. Mais um registro. Mais uma casa abandonada. Histórica. Deve estar há muitos anos abandonada. Tem muito... Muito mato. Muita capoeira. Ao redor da casa. Aqui era a varanda. Mostrei lá de novo a casa. Ela tem um soto lá em cima. Não tivemos como chegar lá porque tá bem deteriorado. Bem ruim. Né, Diógena? Aqui tem um... Um gá. Caiu uma... Um aerolíptico. Aham. Então, esse aí foi o... Pequeno registro. Mais uma casa abandonada aqui no canal. Então, até os próximos vídeos com mais aventuras aqui. Um abraço a todos. E aí, vamos... E aí, vamos... E aí, vamos... Vamos lá. E aí, vamos...